A Olga é psicóloga, formada pela Universidade de São Paulo, psicoterapeuta, escritora e consultora em gestão emocional e comportamental. Sempre bem-vinda à nossa programação, Olga. Muito obrigada. Falar sobre o luto é falar sobre algo que faz parte da vida. Sim. No entanto, ainda é difícil. Por que é que a gente precisa incentivar as pessoas a perderem o receio de falar sobre o processo da morte, do falecimento e todos os sentimentos que estão envolvidos? Na verdade, nós precisamos encarar que a vida é finita e que em algum momento nós vamos perder as pessoas. Aliás, a gente passa por perdas o tempo todo. Você perde o celular, você perde uma caneta, você perde o ônibus, enfim, as perdas fazem parte da vida. Mas existe um mito ainda de que você não pode falar sobre a morte. Falar sobre, ai, Deus me livre, não quero falar sobre morte, imagina. Como se isso fosse algo de mau agouro. E na verdade não é. Nós temos que nos preparar para as perdas. Por quê? Porque se nós não estivermos preparados para elas, nós vamos sofrer muito com o luto. O luto vai paralisar a nossa vida, o luto vai impedir que a gente tenha um seguimento pela vida fora e pode interferir em muitas áreas da nossa vida. Por exemplo, o trabalho, nas relações sociais, nas relações familiares, inclusive. Então é importante a gente falar sobre a morte, sim. Cada um dentro da sua crença, cada um dentro da sua fé. Mas é importante que as pessoas se preparem para a perda. Em algum momento, se eu não morrer antes, em algum momento eu vou perder as pessoas que eu gosto, as pessoas que convivem comigo. Eu preciso estar preparada para isso também. Aí eu trago um olhar daqueles bem honestos sobre esse assunto. A gente não... É possível se preparar para lidar com o falecimento de alguém muito querido? Porque eu penso assim, há coisas que a gente perde e que tem um impacto. Mas quando a gente fala de um ente querido, é algo que a gente vai pensar sobre isso. Mas se preparar não significa que eu não vou sofrer, correto? Exatamente. Você vai sofrer. Mas o sofrimento que você vai ter é muito menor do que o sofrimento de um choque. Por exemplo, nós lidamos muito melhor com a perda de uma pessoa que está adoentada, que permanece muito tempo no hospital, que você vê que ela vai definhando ao longo do tempo. Você está se preparando para essa perda, mas aquela pessoa que sofreu um acidente ou que teve um infarto fulminante, o que você não esperava, é um choque muito maior. Então, é importante que você se prepare para essas situações, que você entenda que é bom você falar sobre a morte. E outra, você sabendo que a vida é finita. Então, por exemplo, se eu sou sua amiga, eu quero ter mais contato com você, se você é uma pessoa que me faz bem, eu quero conviver mais com você. Porque às vezes a gente acredita que, ah não, vai ser a vida inteira, ela vai estar presente. A vida inteira eu vou conviver com todas essas pessoas. E aí, quando você perde as pessoas queridas, você muitas vezes se culpa de não ter aproveitado melhor os momentos com ela. Agora, vamos entender um pouco sobre esse tema que a gente está falando. Como é que você definiria o que é o luto? Um processo de luto? O processo de luto é um processo de sofrimento, onde você ressignifica essa pessoa que fazia parte da sua vida. Vou tentar te explicar melhor. Quando a pessoa falece, existe uma mudança na vida. Então, por exemplo, se é o meu marido, se é um filho, se é uma pessoa que participa da rotina. Então, tem vários fatores envolvidos. Por exemplo, a questão econômica. Então, uma mulher que é sustentada pelo seu marido e não trabalha, se ele falece, quem vai pagar as contas? Então, existe a perda da pessoa, existe o afeto que causa muita dor, da perda da convivência, mas ao mesmo tempo existem outros fatores em torno. A dinâmica da vida vai ficar diferente sem a pessoa presencialmente ali, tomando as providências, ocupando o espaço. Exatamente. E aí, o que acontece? A pessoa não está mais presente, tem que mudar, alterar toda a rotina da casa, a rotina da família. E aí, o sofrimento vem e ele é tanto maior, quanto maior é a dependência que você tem dessa pessoa que se foi. Dependência emocional. Não estou nem falando da dependência financeira ou de outros tipos de dependência, mas é emocional. Sabe aquela coisa que a gente escuta às vezes? Ai, você é a minha vida. Eu sem você não sou ninguém. Quando você deposita no outro a sua vida, a minha vida existe em função de você, quando você perde essa pessoa, você fica totalmente sem rumo. Você fala, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Então, é muito comum, no meu consultório, eu recebo muitas vezes pessoas que estão num processo de luto de anos. Anos. E conforme elas não ressignificam esse luto, porque, na verdade, você vai passar pelo luto, vai ficar a saudade, mas você vai parar de sofrer. Então, você começa no primeiro dia da perda, parece que o teu mundo acabou. Mas, na medida que os dias vão passando, você vai se acostumando com a ideia de que essa pessoa se foi, você vai, aos poucos, voltando à rotina, até que chega um momento que você volta à sua rotina normal, dentro do possível, e aí, você vai sentir saudade. Não quer dizer que você não vai chorar de saudade quando você se lembrar. Mesmo anos depois, inclusive, vi relatos de pessoas que falavam, olha, faz 10 anos, 15 anos que um ente querido faleceu, e quando eu paro para pensar, às vezes, ainda me emociono, choro de saudade. Isso é importante, porque muitas pessoas se culpam por passarem bastante tempo se lembrando daqueles que faleceram. Mas, um luto não tem um tempo determinado para acabar, porque, na verdade, a saudade vai ser para sempre. Sim, a saudade vai ser. O que deve acabar é a dificuldade de levar a vida adiante. Exatamente. O luto é isso, é a dificuldade de levar a vida adiante. É um momento, é um período que é muito individual, que é muito subjetivo, que depende de uma série de fatores, mas que cada um vive à sua maneira. Existem pessoas, por exemplo, que parecem que no dia seguinte, a morte, a perda de uma pessoa muito querida, parece que não aconteceu nada. Essas estão em estado de choque. Elas ainda não se deram conta dessa perda. Então, muitas vezes, pela própria situação de trabalho, veja, é muito comum você, no seu trabalho, você não tem folga. Existem algumas folgas, tipo, para você perder, se você perder a esposa, o marido, o pai, a mãe, alguma coisa assim. Mas, às vezes, você perde o seu melhor amigo, você perde o seu tio, você perde o seu vizinho, uma pessoa muito importante na sua vida. E no dia seguinte, você tem que voltar ao trabalho. E você tem que fazer de conta que não aconteceu nada. Tá? Tudo bem. Você até pode interpretar um papel, mas e nos momentos que você está solitário? Como é que você lida com essa dor? Então, é importante você ter pessoas à sua volta para conversar sobre o assunto, para você poder desabafar, para pessoas que te ouçam realmente, que não tenham que te dar nenhum conselho por ouvir. Isso é muito importante. E aí você trouxe um ponto que pode gerar desentendimentos ou até conflitos, porque, às vezes, numa mesma família, você tem perfis diferentes de como se enfrenta o luto. Tem esse que volta para o trabalho no dia seguinte e se mantém firme e fala não, vamos seguir a vida e se joga no trabalho e na ocupação, às vezes, para tentar manter o pensamento ocupado. Tem aquele que vai ficar em casa e vai chorar por dias e dias, que vai ter dificuldade de entrar no quarto onde estão as pertences. A gente tem formas diferentes de lidar com o luto, mas existe uma forma correta, uma forma errada? Não, não. Pelo contrário. Cada um manifesta a sua dor de uma maneira diferente. A única coisa em comum é a cota de lágrimas. Veja, nós temos uma cota de lágrimas para verter a cada perda, a cada momento de luto que nós vivemos. E essa cota é proporcional à importância que essa pessoa teve na nossa vida. Então, veja, se é o vizinho da amiga, da prima, de não sei quem lá, eu posso verter meia dúzia de lágrimas e está tudo bem. Agora, existem pessoas que... A pessoa era tão importante na vida dela que ela chora dias e dias e dias e aí ela quer parar de chorar, ela não consegue. O que eu digo? Continue chorando. Coloque o seu choro para fora. Porque em algum momento essas lágrimas vão parar de verter. Se você segura... Porque o que acontece? Às vezes você precisa trabalhar. E você não pode ficar chorando no seu trabalho. Então, você está retendo as suas lágrimas naquele momento. Mas assim que você sair de lá e você estiver num ambiente em que você possa chorar, chore. Chore tudo o que você quiser chorar. Porque isso também colabora para você ultrapassar esse sofrimento do luto. Porque na medida que você coloca as suas emoções para fora, você colabora para você retomar a sua vida novamente. O senhor falava sobre a pessoa que está em choque. Logo nos primeiros momentos. Antigamente a gente falava que o luto tinha fases. Hoje a gente já escuta que não são fases numa ordem específica. Negação, depois a raiva. Mas a gente vai ter emoções que vão transitando entre entendimento, entre sentimentos diversos durante esse período. Sim, os sentimentos estão relacionados à pessoa que você perdeu. Então, a tua relação com ela, a sua proximidade com essa pessoa, a sua vivência com essa pessoa. Porque veja, de repente, acabou. Você tinha uma vida construída com a pessoa, você convivia com a pessoa o tempo todo e do nada ela foi embora. E agora? Você faz o que com isso? Então, você fica com raiva, você fica triste, você chora, você fica revoltada, até com a pessoa que morreu. Você até briga com a pessoa dentro da sua mente. Poxa, por que você me largou aqui, cheia de contas para pagar? Por que você não está mais aqui para me falar boa noite? Enfim, cada pessoa vai viver o seu luto de uma forma diferente. Por isso, porque não dá para classificar as fases. Porque não é todo mundo que passa pelas mesmas fases na mesma intensidade. Então, às vezes, a troca de fases. Enfim, de qualquer forma, o importante é viva esse momento de luto. Até um tempo atrás, as pessoas, quando elas perdiam um ente querido, elas vestiam roupas escuras. Normalmente, era a cor preta. Então, todo mundo que via uma pessoa toda vestida de preto, sabia que ela estava em luto. Então, as pessoas respeitavam a dor dela. Falavam o mínimo necessário, deixavam as pessoas ali, a família, os amigos ficarem em luto. E veja, a pessoa, quando ela se sentia à vontade para voltar à rotina dela, ela tirava o luto, a cor preta das roupas, e voltava a viver novamente. Hoje em dia, não existe mais isso. É difícil você, de repente, ter que voltar para a sua rotina com a dor da perda de uma pessoa muito importante. Dói, dói muito. E as pessoas à volta precisam aprender a respeitar isso também. Porque, veja, uma coisa é a dor que eu estou sentindo pela perda de uma pessoa querida. Outra coisa é o que você pensa sobre isso. Porque não é uma pessoa importante para você. E aí você vai falar assim, nossa, Olga, por que você está sofrendo tanto? Ou mesmo que seja uma pessoa importante para mim também. Sim. Mas ainda assim, são relações diferentes. Exatamente. Tem espaços diferentes dentro de cada um de nós. E que vão determinar. E aí a gente vê algumas frases importantes, algumas reflexões importantes que a gente precisa frisar. O luto dói mesmo. E vai doer. E quanto mais se ama essa pessoa que faleceu, quanto maior o vínculo. Às vezes nem tanto de amor, mas quanto maior o vínculo e a presença da pessoa na vida, mais vai doer. Sim. Mais vai fazer falta. E isso é esperado. É natural. Então, quem se sente mal por sofrer, fala, mas inclusive até mesmo pessoas quando pensam, por exemplo, de acordo com a tradição religiosa, que a pessoa continua viva. Continua, fala, mas nossa, mas por que eu estou sofrendo? Eu sei que está bem, que está tudo bem. Eu já me preparei, mas ainda estou sofrendo. É importante acolher essas emoções nesse momento para que o luto termine, para que o processo de sofrimento termine. Porque ficar falando, não, eu não posso sofrer, não dá espaço para isso, vai acabar trazendo um risco para o futuro. As emoções, todas as emoções precisam ser bem vividas para elas serem, digamos, eliminadas. Então, na prática, se você está triste, chore. Se você está alegre, sorria. Se você está entediado, se anime para fazer alguma coisa. Então, na questão do luto, é importante que você perceba a emoção que você está sentindo e comunique para as pessoas. Porque, às vezes, você está me exigindo coisas, mas eu estou muito triste, eu estou muito... Estou num momento de muita reflexão sobre a perda, eu não quero participar, eu não quero fazer. Então, eu preciso também manifestar para a pessoa, olha, eu não estou bem nesse momento, eu estou muito triste, eu lembrei de algumas coisas, eu estava vendo algumas coisas em casa, eu lembrei de muitas coisas da pessoa, eu não estou pronta para te ajudar nesse momento. E aquelas pessoas que podem ajudar, ouçam, ouçam. Porque a pessoa que está passando pelo luto, ela vai relembrar histórias, às vezes, ela vai relembrar várias vezes as mesmas histórias. Então, ouça. Não diga nada, não precisa dizer nada. Dá um abraço, pega na mão, faz um cafunézinho, mas ouça com atenção. Eu acho que é essa coisa mais importante, porque, às vezes, a pessoa, ela está pronta para colocar para fora tudo aquilo que ela está sentindo, mas ela não encontra ninguém que queira ouvi-la, que acolha. Exatamente. E muitas vezes fala, mas vó, já falou isso, você já contou essa história, e de novo. Mas, na verdade, ela está falando sobre as emoções que são importantes. Exatamente. Está falando sobre a vida. E esse é um grande olhar que a gente pode mudar, para a gente falar sobre a vida daquele que faleceu, e não sobre a morte. Para nós discutirmos, lembrarmos das boas histórias, das lembranças, do quanto foi importante na vida, porque assim a gente fortalece no coração aquilo que realmente precisa ficar. O luto por si vai trazer sofrimentos, vai trazer momentos difíceis, momentos que serão enfrentados com um pouco mais de tranquilidade. nem todo mundo vai precisar de um acompanhamento psicológico, correto? Não. Não necessariamente, porque o luto, naturalmente, ele vem e ele vai. Então, a pessoa vai reaprendendo a viver com a falta daquela pessoa, reconstruindo a sua vida. Então, em geral, do ponto de vista emocional, a gente pode acreditar que um período médio de seis meses a um ano é o ideal. Vai depender muito da importância dessa pessoa na sua vida. Agora, passado esse tempo, se o luto permanecer muito semelhante aos primeiros dias, ao primeiro mês, segundo mês, a pessoa não consegue viver, a pessoa não consegue voltar ao trabalho, a pessoa só chora, porque muitas vezes o que acontece? A pessoa já vem de um quadro de ansiedade, ela já vem de um quadro com sinais de depressão e a perda pode colaborar para desenvolver uma depressão. Então, é importante que essa pessoa busque ajuda de um psicólogo para ser avaliado. Mas a grande maioria das pessoas encara o luto de uma forma natural e, aos poucos, ela vai resgatando a vida. Então, em geral, tem pessoas que ultrapassam esse luto em dois, três meses, tem outras que levam seis meses, nove meses, onze meses, mas, em média, um ano é um tempo bom para a grande maioria das pessoas superar essa perda. E me lembro até de uma explicação sobre esse um ano, que é você ter o tempo de passar por todas as fases do ano sem a pessoa. Exatamente. Vai dar tempo de passar pelo Natal, pelo Ano Novo, pelo Aniversário. Sim. E não só as datas comemorativas, mas vai passar pela primavera ou pelas férias, por todos os momentos e reviver aquele momento agora sem a pessoa. Exatamente. Reconstruir os momentos sem a pessoa ao lado. Isso é importante. Por isso um ano. Agora, existem pessoas que superam isso num tempo menor. Então, vai depender muito da importância que a pessoa tinha, se existe dependência emocional ou não, e do estado emocional dessa pessoa quando ela perdeu esse ente querido, se ela estava bem emocionalmente ou se ela já estava passando por algum transtorno de ansiedade ou se ela já estava tendo várias outras perdas. Então, é importante avaliar todo o contexto para você poder identificar o tempo que a pessoa vai levar para lidar com esse luto. Agora, eu queria o seu olhar sobre uma questão bem específica. Muitas vezes, logo após o falecimento, as pessoas tentando ajudar, os principais impactados, a mãe que perdeu um filho, tentam oferecer medicamentos para tentar acalmar essa pessoa. Sim. Ou até a própria pessoa usa medicações. E eu já vi profissionais falando sobre o risco disso. Porque muitas vezes a pessoa, primeiro porque quem tem que indicar medicamento é um especialista da saúde. A gente não deve indicar ansiolítico, antidepressivo. Fala assim, é só um remedinho para ajudar, para acalmar. Mas isso, além do risco da medicação em si, um apontamento sobre como muitas pessoas ficam tão dopadas que elas não registram as suas emoções. Exato. E pessoas que nem se lembram do que aconteceu. Sim. Pense só, amiga telespectadora, amiga telespectadora, uma pessoa que toma um remédio que deixa tão fora de si que ela não se lembra quem foi ou não ao velório, de palavras que foram ditas, não se lembra de ter se despedido ou não. E isso é muito prejudicial para o andamento do processo do luto. Sim, até porque, né, esse momento de velório, de recebimento das pessoas queridas, do afago, de você viver aquele momento para você ter certeza da perda da pessoa. Porque eu acredito que todo mundo aqui já passou por alguma perda e não teve oportunidade de vivenciar o velório, o enterro, ela muitas vezes se lembra da pessoa em vida. Então, ela não consegue ter essa memória gravada de que a pessoa realmente se foi. Então, eu já vi várias pessoas comentando, ah, fala com fulano. Não, mas fulano morreu. É mesmo. Ela não tem essa memória. Então, é importante. Porque esses rituais, essas cerimônias ajudam a ir marcando. Exatamente. São muito importantes. Então, você não pode simplesmente, né, se você não é médico, se você não é um profissional da saúde, prescreveu a medicação porque a pessoa está ali gritando, sofrendo. Deixa ela extravasar a dor dela. Ah, mas ela está incomodando outras pessoas. Então, leve ela para um canto. Mas deixa que ela extravase. Porque, às vezes, a pessoa está tão revoltada com a perda. Ela não queria perder aquela pessoa de jeito nenhum. Então, ela fica muito irritada. Ela grita, ela chora. Faz parte. Cada um expressa suas emoções de uma maneira diferente. Então, permita que ela expresse a emoção. Agora, se você vê que ela está sofrendo demais, procure um médico ali. Tente falar com alguém. Aí, o médico vai dizer se realmente ela precisa de alguma medicação, mas não que adopte a ponto de ela não se lembrar de todo esse ritual. Porque todo esse ritual é fundamental para ela elaborar esse luto de uma forma mais saudável. um alerta que a gente traz. Porque é uma tentativa de ajudar a pessoa, mas tira dela uma vivência importante sobre a sua própria dor. E a dor também é importante nesse processo. E aí, tem outros pontos que a gente precisa tomar cuidado nessa tentativa de amenizar a dor. Sim. E que, muitas vezes, caem como uma agressão, quase, a quem está ouvindo. Como as frases daqui a pouco você vai ter outro filho para aquela mulher que teve uma perda gestacional. inclusive, há lutos que não são reconhecidos. Como não tinha um nome, não chegou a ver, parece que não tem amor, mas a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de... É, no caso de uma mulher que perde, né, um bebê durante a gestação, ela tem um monte de sonhos com essa criança, planos, provavelmente ela já até montou o quartinho do bebê. Ou seja, perder essa criança, mesmo antes dela ter nascido, é uma dor muito grande. É, e as pessoas que a cercam precisam entender isso. E não adianta você vir com frases tipo, ah... Daqui a pouco nasce outro. Daqui a pouco passa, daqui a pouco você engravida de novo, você nem vai lembrar disso. É claro que ela vai lembrar. Todas as nossas vivências estão registradas na nossa memória. Elas estão lá, como um pirógrafo que escreve na madeira, né, você tem tudo registrado na sua mente. Então, é importante você viver esse momento luto de dor. Então, as pessoas que cercam, parem de ficar falando frases para estimular. A pessoa que está em luto, ela não quer ser estimulada. Ela quer falar da dor que ela está sentindo. Ela quer manifestar a dor que ela está sentindo. Então, acolha. Volta a dizer. Ouça o que a pessoa tem a dizer. Mesmo que ela repita mil vezes a mesma história, mas escute. Pare de ficar dando sugestões. Porque na prática é assim, o ser humano, quando vê alguém em sofrimento, quer resolver o sofrimento da pessoa. Isso é uma coisa natural de todos nós. Mas, nem sempre, principalmente no luto, você não vai resolver o luto da pessoa com meia dúzia de palavras. Muitas vezes, você vai provocar mais dor ainda na pessoa. Então, é melhor você ficar calado. Você quer ajuda. Você quer que eu faça alguma coisa por você. Você quer que eu converse com você. Ou seja, ofereça-se para ajudar, mas não dizer o que a pessoa tem que fazer. Porque, veja, pode ter funcionado para mim numa perda de luto, num luto lá no passado, mas não significa que aquilo que eu fiz para o meu luto passar vai funcionar para a pessoa. E muitas vezes a pessoa vai sentir que eu não estou nem aí para o sofrimento dela. Porque eu só estou dizendo, vira essa página, vira essa página. E não é verdade. E não é verdade. E aí a gente vê o cuidado que se tem que tomar com frases que tentam fazer a pessoa seguir em frente, entre aspas, diminuindo o valor de quem faleceu. Logo você vai esquecer, logo nasce outro filho, ou já estava muito velho, já estava velhinha. o valor daquela pessoa é inquestionável. Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado com frases desse tipo. Sim, então entender que se a pessoa está chorosa, se a pessoa está triste, é porque aquela pessoa que ela perdeu é muito importante para ela. Não importa se é velha, se é nova, se estava dentro da barriga, não importa a situação. Era alguém muito importante para ela. Então respeite essa dor. Eu acho que o mais importante é respeite essa dor. Porque você pode dizer ah, mas já viveu demais, completou 100 anos, está na hora de ir embora mesmo, chega. Você está querendo digamos estimular a pessoa, mas a pessoa fala caramba, mas eu não queria que ela fosse embora, ela estava saudável, ela estava lúcida, ela estava consciente, eu queria continuar convivendo com ela. Então significa que você não está dando a mínima importância para a dor da pessoa. E o que a pessoa inlutada precisa é do acolhimento, é do abraço, é do ouvido atento. Se você pudesse colocar um zíper na sua boca, é a melhor coisa que você faz nesse momento. Se a pessoa perguntar alguma coisa para você, você responda. Mas assim, não venha com conselhos da dona Chicória, dona não sei quem, dona não sei quem lá. Não, não dê conselhos. Esse não é o momento de dar conselho. Não é o momento de dizer faça isso ou faça aquilo. Você vai conversar com a pessoa, ouvir a pessoa e aí você vai perguntar para ela, o que eu posso fazer para te ajudar? De que maneira eu posso ajudar você a diminuir a sua dor, a superar esse luto? Como eu posso agir? Essa é a verdadeira forma de você ajudar a pessoa. Você perguntar para ela o que ela quer. Por exemplo, ela pode dizer assim, ai, eu gostaria que a gente fosse passear no parque porque você é alegre e divertida, leva teu cachorro junto. Ou seja, a própria pessoa enlutada, ela pode dizer para você o que ela quer naquele momento. Ou, eu prefiro ficar em casa chorando. Ai, pode ir embora, amanhã você volta. Ou seja, ouça a pessoa enlutada, ouça o que ela tem a dizer e pergunte o que ela quer. Eu acho que esse é o melhor caminho para que você possa manter uma relação boa, porque muitas vezes o que acontece com essa mania de a gente querer dar conselho, a gente também pode colaborar para o afastamento da pessoa da nossa vida. Porque ela pode ficar muito sentida e magoada, porque ela pode sentir que você não respeitou a dor dela. E não é o que ninguém quer. É. O objetivo é o contrário. Então, para a gente tomar cuidado para acabar não tendo o reflexo equivocado para aquilo que a gente queria. Porque, na verdade, a gente quer demonstrar amor nesse momento. A gente percebe o quanto esse assunto é extenso. Dá para falar muito ainda sobre ele. Mas eu vou trazer aqui a participação de uma telespectadora para a gente encerrar a reflexão. Na verdade, não é nenhuma pergunta, mas ela está contando para a gente uma história que dá para pensar sobre o tema. É Maria da Glória Palmeira de Valparaíso, Cruzeiro do Sul, retorno de pertinho de Brasília, em torno de Brasília. Maria da Glória, seja bem-vinda ao programa. Ela conta o seguinte, faz oito meses que eu perdi meu companheirinho. Eu não consigo esquecer, eu preciso de muita ajuda ainda. Ela manda mensagem pelo WhatsApp dele, então a gente percebe ainda esse desafio. E ela conta, em três meses, perdi três pessoas queridas, minha sobrinha, minha irmã e meu velhinho. Participou pela primeira vez, muito obrigada. e a gente percebe que muitas vezes esse ainda é um desafio com o passar do tempo. A pessoa se pega fazendo, lembrando da outra, preparando a refeição, falando com ela. E isso vai, com o tempo, vai se acalmando no coração, vai se adaptando a tudo isso? Vai, vai, porque nós somos seres de hábitos. Até dizem que o hábito é a segunda natureza humana. Então, se você tinha o hábito de preparar uma refeição específica para o seu companheiro, para a sua companheira, quando você menos se aperceber, você está lá preparando a refeição, porque aquilo é um hábito. Então, é como eu disse, o luto, ele confronta a mudança de hábito, ele colabora para a mudança de hábitos. Então, você aos poucos vai deixando de lado hábitos antigos que você tinha com a pessoa para você começar a construir novos hábitos para viver, digamos, sozinho ou com outras pessoas que não é aquela que você perdeu. Então, é todo um momento de novo aprendizado, de retomar a vida sem aquela pessoa. Isso é um sinal de que talvez se a pessoa não conseguir fazer isso, é o sinal de que é um luto que precisa de ajuda profissional. Exatamente. Se a pessoa em algum tempo não conseguir estabelecer nenhum novo hábito, não conseguir repensar a vida dela, é um sinal de que ela precisa de ajuda. Independentemente do tempo que tenha passado. Exatamente. em seis meses a pessoa não conseguiu sair de casa ainda. Já precisa de ajuda, não precisa esperar um ano para começar a procurar ajuda. Não necessariamente, porque se você vê que a pessoa, vamos dizer assim, um mês é o tempo mínimo para a pessoa ficar, digamos, desolada, não querer conversar, não querer ir à festa, não querer ir a lugar nenhum. Mas aos poucos ela vai retomando a vida dela. Então, se você vê que mesmo de forma tímida ela está retomando em alguns pontos da vida, isso é positivo. Agora, aquela pessoa que continua repetindo, então, ela continua preparando o prato do marido, pegando o exemplo da telespectadora, de repente ela vai ficar mandando mensagem de WhatsApp para ele daqui a um ano. Isso não é normal. É, porque você precisa aprender a conviver com a perda, com a pessoa não estar mais presente. Então, seguir a vida feliz apesar da perda que você teve. Se permitir ser feliz. Exato. Esse é um grande desafio quando alguém passa por um luto. Se permitir ser feliz sem aquela pessoa ali. Mas a pessoa continua ali. No coração, na lembrança, na história, que não deixou de existir. As histórias não morreram por conta do falecimento desse ente querido. E é assim que a gente encerra o Viver é Melhor de hoje. Agradecendo a nossa convidada. Olga, seja sempre bem-vinda à comunicação da boa vontade. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.